Boa noite a todos, vamos dar início a nossa reunião hoje dia 5 de outubro, mas para a gente lembrar que agora no dia 3 de outubro de 1804, foi o nascimento de Leon Hipólite Denizar Rivail, nosso querido Allan Kardec, então agora dia 3 de outubro, a gente comemora a data de nascimento desse grande missionário, que para nós espíritas é de uma grande importância, porque trouxe para a humanidade o conhecimento dos espíritos, teve um trabalho grandioso à frente dessa tarefa que lhe foi incumbida e cumpriu muito bem, deixando para a humanidade todo esse legado que a gente tem aqui nas mãos, e que é dever nosso, dever de todo espírito estudar, divulgar e sempre, sempre estudar e na nossa ainda inferioridade, que é grande, colocar em prática com muita humildade, com muita paciência, com muita resignação, mas a gente já tem esse roteiro aí seguro, porque a gente sabe de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, é ter certeza de um rumo certo e saber que a gente tem muito trabalho pela frente, mas que sempre vale a pena através do conhecimento da doutrina espírita. Vamos então aqui fazer a nossa prece da noite de hoje, hoje nós vamos ter o nosso irmão primeiro aqui, o Clébio, e depois o Austin fazendo o estudo dessa noite. Nesse momento, agradecemos a espiritualidade amiga que se faz aqui presente, agradecemos a Jesus, nosso mestre amigo, e agradecemos a Deus, Pai de infinito amor, infinita misericórdia, por já estarmos aqui, em mais uma oportunidade, nessa terra, nessa grande escola, já podendo conhecer, estudar, refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Que os nossos irmãos, que farão uso da palavra, sejam auxiliados, inspirados por esses amigos espirituais, que com certeza nos auxiliam no trabalho dessa casa, e que o estudo dessa noite seja proveitoso para todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Clébio. Boa noite a todos. Mais uma vez, a gente vem expor para vocês alguns detalhes da doutrina para que melhore as nossas reflexões. Como a Valéria já iniciou aqui, esse mês é o mês de aniversário de Allan Kardec. Ele nasceu dia 3 de outubro, como ela já falou, de 1804. Com este nome, Hipólite Leão Denizar Rivail. Ou Rivail, depende da pronúncia de cada um. E deixou esse legado primoroso, que é um roteiro essencial para que a gente consiga, na nossa caminhada aí, melhorar o que a gente tem ainda de de tenebroso, de asqueroso, e é muita coisa, para que a gente possa chegar mais próximo da perfeição. Então, a intenção aqui hoje é deixar uns detalhes. Primeiramente, uns detalhes biográficos. No caso do nascimento, eu já falei. E ele iniciou a sua educação na França. E com 10 anos, ele foi levado para a Suíça, para estudar no Instituto de Pestalozzi. E Pestalozzi, na época, ele era muito conceituado, que ainda é até hoje. Os Institutos Pestalozzi pelo Mundo, eles têm, assim, uma grande influência nessa parte da educação. E Kardec foi direcionado para esse instituto e formou-se lá, em Letras e em Ciência. E Ciências, nessa época, abrangia Física, Astronomia, Fisiologia. Então, ele já saiu de lá com um conhecimento bem interessante. Depois de formado, ele voltou para a França e, a partir dos 20 anos, mais ou menos, ele já começou a escrever livros, livros didáticos, pedagógicos, que foram usados no sistema de ensino da França. E não só da França, porque ele, por falar fluentemente o alemão, ele acabou traduzindo algumas dessas obras que também foram usadas na Alemanha com muito sucesso. Isso deu para ele um certo status e uma boa reputação como educador. Ele, aos 20, 27, mais ou menos, 28 anos, ele casou-se com Amélie Baudet, que era uma professora, por ele estar no ramo da educação, ele conheceu Amélie, que era uma professora também do sistema educacional da França e eles se casaram. E ela tinha nove anos a mais do que ele e eles seguiram a vida deles normal como casal. Esses são os detalhes biográficos, só para a gente se situar um pouquinho aqui. Ele ouve falar das mesas girantes por volta de 1854 e alguém falou para ele que ele tinha o círculo dele de amigos e alguns desses amigos já estavam nesse meio das mesas girantes. E ele recebeu vários convites e depois de muita insistência, um ano depois, ele decide, por ser muito cauteloso e pela posição que ele ocupava, ele não queria, não se deixou envolver logo de princípio, porque ele era muito desconfiado, ele era muito racional, vamos botar assim. Então, quando falavam de espiritualidade com ele, principalmente, quando chegaram para ele e falaram que as mesas respondiam com respostas inteligentes, ele achou que não, vocês estão de brincadeira comigo. Aí, depois de muita insistência, um ano depois, em 1855, ele tem o primeiro contato, ele vai a uma dessas reuniões e, numa dessas reuniões, ele recebe algumas notícias, alguns recados e ele já muda um pouco de atitude em relação a essas comunicações. E, a partir de então, ele passa a fazer um estudo mais criterioso a respeito dessas comunicações. Esse grupo, de um grupo de cinco ou seis, inclusive um deles era o editor que editava os livros dele, de pedagogia, da educação, falaram para eles, eles já frequentavam essas reuniões, já acompanhavam essas reuniões há uns cinco ou seis anos e eles tinham feito anotações, cada um fez do seu jeito e eles tinham mais aproximadamente uns cinquenta cadernos. E, por conhecer a condição do Kardec de ser uma pessoa criteriosa, que tinha um senso de organização muito grande, eles perguntaram se ele não queria pegar esses cadernos e organizar. Aí, ele já tinha trabalho demais, ele falou que, de princípio, não queria, até que ele, numa dessas reuniões, recebe uma mensagem para que ele assuma essa posição de pesquisador e de organizador, no caso da doutrina. Aí, ele, cautelosamente, começa a fazer essa organização. Pega os cinquenta cadernos, anota tudo que tinha sequência, coloca aquilo tudo em ordem e passa a fazer mais, a ir a essas reuniões e fazer as perguntas que tinham lacunas naqueles cadernos. Então, ele começou a formular e, depois, em 1857, ele já tinha um compêndio, um livro, com aproximadamente quinhentos e oitenta perguntas. Foi quando ele lançou a primeira edição do livro dos Espíritos. E, depois disso, já em 1858, ele lança a revista Espírita, que isso, essa revista, ela ficou no anonimato por muito tempo. Depois de, do centenário ou do bicentenário de Kardec, é que a FEB resolveu e fez uma publicação comemorativa dessa revista. Mas, essa revista, em princípio, ela chegou com o título de Estudos Psicológicos, jornal ou revista de estudos psicológicos. E, ali, nessa revista, mostra um Kardec bem atuante, onde ele recebeu as críticas, onde ele rebatia as críticas, dava respostas, formulava teorias. Tanto é que são, nesses 11, 12 anos que ela ficou ativa, são, automaticamente, 12 volumes, porque era uma revista por mês. Então, de cada ano, deixou no total 12 volumes de mais ou menos 400 páginas cada. Então, para aqueles que já se assustam com os 5 volumes da codificação, que não dá tempo realmente da gente estudar, tudo, ainda tem mais esses 12 volumes que a gente tem que mergulhar ali para a gente entender a forma como o Kardec trabalhou, os critérios que ele usou, as críticas que ele recebeu, ofensas, tudo consta nessa revista, da forma como ele diplomaticamente respondia a todos e dava sempre uma resposta à altura e consistente para o assunto que é, tanto é que a gente vê a consistência nos 5 volumes da codificação ali. E, de quebra, ainda tem esse aqui também que em 1859 o que é o Espiritismo, que é um livreto de aproximadamente 200 páginas, aonde ele, em dois capítulos, ele faz um preâmbulo, que é uma pequena introdução a respeito do Espiritismo, ele já tinha lançado o livro dos Espíritos e a Revista Espírita, e ele sentia a necessidade de que tinha que haver um livro mais direto, que chegasse mais fácil à mão das pessoas e com um entendimento, não que ali não estivesse um entendimento fácil, mas aqui, de uma forma mais compacta, mais direta e mais resumida da situação do Espiritismo. Então, ele resumiu em dois capítulos, que tem mais ou menos 200 páginas, como eu falei, e o primeiro capítulo, ele faz, tipo, uma pequena conferência entre perguntas e respostas, onde ele recebe críticas e responde a essas críticas dando elucidação aos questionamentos das pessoas. E na segunda parte, ele dá noções elementares de Espiritismo, onde tem colocações e esclarecimentos com 162 itens. Então, é um livrinho até que, para quem inicia, para quem quer se iniciar no Espiritismo, está curioso, ele mesmo indica como sendo o primeiro livro a ser lido, porque é o que dá início a tudo. Mas, os outros livros que ele deixou, qualquer um, eu mesmo iniciei pelo Evangelho, há uns 15 anos atrás, li, pá, mais um, larguei para lá, porque não me tocou naquela época, veio me tocar uns 8 anos depois, mas sou muito grato por ter chegado a minha mão do jeito que chegou. Então, aqui, para quem, ele mesmo dizia, para quem quisesse começar, aqui estava o início para se elucidar em relação às curiosidades ou os questionamentos relativos à doutrina. E, na conclusão do livro dos Espíritos, eu tirei um pedacinho que dá uma ideia de como o Kardec deixou isso tudo arranjado e arrumado para que qualquer um que leia, qualquer um dos volumes, se ache ali dentro, se encontre, de alguma forma vai ser tocado. O Espiritismo se apresenta sob três aspectos diferentes. O das manifestações, o dos princípios da filosofia e moral que deles decorrem e o da aplicação desses princípios. Então, são três momentos. Seria presumir demasiado da natureza humana acreditar que ela pudesse transformar-se subitamente pelas ideias espíritas. A ação dessas ideias não é certamente a mesma nem do mesmo grau em todos os que a professam, mas qualquer que seja o seu resultado, mesmo fraco, representa sempre uma melhora, mesmo que seja apenas o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo. mas entre os que compreendem o espiritismo filosófico e nele vem alguma coisa mais do que fenômenos, mais ou menos curiosos, os efeitos são outros. O primeiro e o mais geral é o de desenvolver o sentimento religioso, até mesmo naqueles que sem ser materialista seja indiferente às coisas espirituais. disto resulta para ele o desprezo pela morte, não no caso de achar que a morte é uma coisa inútil, ou que vá procurar a morte porque a morte é uma coisa insignificante, nada disso, mas uma indiferença que lhe faz aceitar sem queixas nem pesar uma morte inevitável como uma coisa simples. O segundo efeito talvez tão geral quanto o primeiro é a resignação em face das vicissitudes da vida. O espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena perde três quartas partes de sua importância e o homem não mais se perturba tanto quanto as suas tribulações. Isso são palavras de Kardec na conclusão do livro dos espíritos, de punho dele. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos e principalmente na valorização da vida. O espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dominam ou que derivam dessas mesmas relações. Podemos ainda defini-lo assim, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. A gente, vendo a obra pronta, acabada, a gente não imagina o esforço fenomenal que esse homem fez, que esse espírito fez para poder chegar, a gente já chegar a encontrar isso pronto, com todas essas facilidades que a gente tem. Na época, ele não tinha nem luz elétrica, a única coisa que tinha de extraordinário era o telégrafo. Então, vocês imaginem a força, o empreendimento desse indivíduo, além dele já ser um pedagogo famoso e tal, então ele tinha que ter realmente um nome à parte para poder não misturar as coisas e manter a sua credibilidade, tanto quanto o pedagogo na época, quanto o codificador da doutrina. Então, foi um empreendimento muito grande, exigiu muito vigor e ele realmente se, não digo que se esvaiu, mas foi definhando aos poucos por não ter, os espíritos por várias vezes diziam para ele, através dos médios, que ele tinha que moderar, que ele tinha que se cuidar mais, ir com mais calma, porque a missão dele ainda era longa, senão não ia dar tempo nem dele concluir o que ele deixou concluído. Tanto é que ele morre de um aneurisma, no dia 31 de março de 1869. Nesse livrinho aqui, O que é o Espiritismo, tem uma comunicação aqui que mostra que essa comunicação ele só traz ela a público dez anos depois de ter iniciado todo o trabalho dele, porque quando ele recebeu essa comunicação ele ficou, como diríamos hoje aqui, na dele. Tanto é que o espírito que o assessorava numa dessas reuniões, ele está escrevendo um dos capítulos ali, fazendo umas anotações e ele ouve umas batidas no lugar que ele morava e ele procura e não acha. Aí ele volta a fazer e de novo batia. Depois Amelie entra, ouve também, os dois procuram e nada. Aí, numa reunião, dois dias depois, ele comenta quando chega na reunião, aí o médium já manda um recado para ele que ele estava sendo avisado, que ele não estava sendo, os seus pensamentos não estavam adequados aos pensamentos da espiritualidade, que ele tinha que mudar aquilo ali. Aí, ele inquire quem é o espírito que o estava assessorando e o espírito diz que era o espírito verdade. Para você, eu sou o espírito verdade. E, no final da conversa, ele fala, mas você, numa situação anterior, você pode dizer o corpo que você habitou, ele falou, olha, você devia se contentar no que eu te falei, eu sou o espírito verdade e vim para te assessorar. Então, faz o seu, isso aí já é por minha conta, faz o seu que eu faço o meu e a coisa vai andar à direita e tanto é que andou. Eles são assim, curtos e diretos. Não digo grosso, porque grosso é só por minha parte aqui. eu é que às vezes exagero um pouquinho. Mas tem uma comunicação aqui, essa comunicação foi do dia 12 de junho de 1856. Então, ele estava começando, vou fazer, não vou fazer, quando ele estava com aqueles 50 cadernos para organizar aquilo tudo, que ele estava indeciso, aí o espírito verdade vem e faz essa comunicação para ele. Que ele pergunta, quais são as causas que me poderiam fazer fracassar? Seria insuficiência de minhas aptidões? Aí ele, o espírito na hora, não. Mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. A tua é rude. Previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar. Não é uma meia dúzia ali na França, né? Ele ia mexer com muita gente. De agitar e reformar. Não creias que te seja suficiente publicar um livro, dois livros, dez livros, e ficares tranquilamente em tua casa. Não, é preciso te mostrares no conflito. Contra ti se assularão terríveis ódios, implacáveis inimigos, tramarão a tua perda. Estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. as tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar, com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. É muito gratificante ouvir uma coisa dessa, né? Mas mesmo assim ele foi tenaz. Pois bem, mais de um recua quando em lugar de uma vereda florida não encontra sob seus passos senão espinhos, agudas pedras e serpentes. Para tais missões não basta inteligência. É preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, porque abatem os orgulhosos e os pressunçosos. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras intempestivas. Essa é por minha conta. é preciso, enfim, devotamento, abenegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão está subordinada a condições que só dependem de ti. Então, depois do cara ouvir essa, eu mesmo acredito que eu não ia levar à frente, porque eu sou bem, não tenho essa tenacidade toda. Mas, pelo resultado do que a gente viu que ele deixou, ele omitiu isso, não falou isso para ninguém, isso aqui, só depois que ele morreu, foi publicado em obras póstumas, que é também uma obra a mais. Até agora, eu já somei aqui 18 livros, que são importantes como base do Espiritismo. Não são só aqueles cinco livros ali. Começa por esse aqui, o que é o Espiritismo, a gente passa por aqueles ali e a Revista Espírita para a gente mergulhar ali de vez em quando, na hora que a gente achar que tudo está muito fácil, poxa, mas é só isso. E mergulhar ali para a gente ver que critérios o cara usou, porque aqui ele enxugou, ele torceu esses 12 volumes e saiu aquilo ali. Quando ele começou a fazer, a publicar a Revista Espírita, ele só tinha escrito o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns ele escreve em 61, em 1861, que é o segundo. Nesse meio ele escreve isso aqui. Mas, resumidamente, esses são os poucos detalhes que a gente ainda não conhece desse ilustre desconhecido para muitos de nós. Tanto ele quanto a doutrina ainda é bem deixada de lado, porque as pessoas ainda têm aquele instinto religioso, paternalista, de receber as coisas de graça, fáceis, e não é assim. Pelo trabalho que o cara teve para organizar isso e trazer isso assim, de a gente receber isso literalmente de mão beijada com todas essas facilidades que a gente tem hoje. Se achar difícil ler, entra na internet, bota um headphone que vai ter lá o Espiritismo falado. Ainda tem isso ainda. Então, a gente só não se instrui nas leis divinas se a gente não quiser. Porque tudo, assim como o Espírito da Verdade falou para ele ali que dependia dele, o bom empreendimento dele, a nossa saída daqui também, com um pouco de luz, só depende da gente. Então, não adianta a gente ficar esperando, olhando, que não vai resolver. A gente tem que sempre trabalhar. Então, esse é o recadinho que eu quis passar desse momento para vocês. e agora os jovens que não quiserem se bater uma vinha da parte lá em cima. Bom, e agora a gente passa para o Austin, mas desse resumo que a gente ouviu aqui, fica realmente a responsabilidade que nós espíritas temos e que aqui o Centro Espírita Friburguense tem e sempre terá com a codificação feita por Kardec. É uma falta realmente de respeito ao codificador, ao homem que teve essa tarefa, essa missão, às vezes conhecer o Espiritismo pela periferia, como a maioria infelizmente conhece. Então, quer conhecer Doutrina Espírita? Tem realmente que estudar, que se empenhar. Não adianta ficar lendo romance, ficar viajando que não vai conseguir compreender. Tem que estudar realmente as obras de Allan Kardec. Bom, o Austin, agora vou falar sobre o que são os Espíritos, né? Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos para desenvolver esses assuntos que a Doutrina Espírita traz para nós e observamos cada vez mais que a Doutrina Espírita não é somente uma crença, mas ela tem o seu aspecto filosófico que vem de encontro aos nossos anseios. Anseios esses quando somos crianças, nós sempre procuramos perguntar como assim? Por quê? Por que acontece assim? Por que dessa forma? E a Doutrina Espírita diz, nós devemos perguntar, inquirir, buscar, ter a curiosidade de avançar, de ampliar o conhecimento. e isso é muito interessante e algo que nós precisamos mesmo na fase adulta manter esse desejo de saber por quê, o porquê das coisas, por que existimos, por que acontece comigo ou não acontece com o outro, por que existe um outro lado, não um lado só, por que nós morremos, por que nós nascemos, por que eu nasci nessa família não naquela, por que eu moro nesse país, nessa cidade, por que o céu é azul, por que o universo é tão grande, somente existe seres inteligentes na terra, são essas perguntas que todos nós fazemos em várias épocas da humanidade e procuramos sempre resposta, mas só que à medida que vamos crescendo, em uma encarnação vamos ficando adulto, nós paramos às vezes de perguntar e começamos a aceitar certas coisas e pronto, não olhamos mais para o céu, não olhamos mais para o próximo, para as coisas, de uma maneira mais simples, mas sim com toda a situação, toda a pressa das coisas, a pressa do mundo, então nesse momento que estamos aqui, procurando refletir, entender e compreender melhor essas indagações que levantamos, preparei hoje um estudo no livro dos espíritos que é em cima dessa pergunta, dessa questão, a questão 7.6, todos que puderem ao chegar em casa ou durante essa semana pegar essa questão e dar também uma olhada novamente porque é nela que iremos hoje trabalhar, desenvolver essa questão porque ela trata de que? Como podemos definir os espíritos? Os espíritos, um tema tão básico, tão primordial, principal, é um tema que ao chegarmos na casa espírita, nós ouvimos várias vezes espíritos, espíritos, os espíritos se manifestam, os espíritos aparecem, os espíritos se comunicam conosco, o espírito, o espírito, nós ouvimos isso muitas vezes na casa espírita, como uma coisa normal, natural, muitas vezes somos indicados a ler um livro ou ouvir um filme e vamos ver um filme falando sobre o espírito, algumas manifestações, uma história, um contexto e às vezes nós não percebemos e achamos que o ali é uma ficção, é uma ficção científica, é uma história que depois acaba, pronto, e voltamos para o nosso mundo como se existisse o espírito e nós fôssemos, pronto, alma encarnada no corpo e estamos aqui para sempre, o mundo é nosso, temos uma existência só, vamos curtir, aproveitar o máximo. Logo após ter visto um filme ou lido uma informação mostrando uma continuidade, vejamos como muitas vezes nós distanciamos e achamos que o outro lado é lá, é lá do outro lado, não, o outro lado está aqui junto de nós, está próximo de nós e o que achamos que está próximo de nós é nosso, não é nosso, está longe, está distante, está aquém das nossas possibilidades. Então, essas integrações, essas compreensões, essas inquirições são importantíssimas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, seja onde estejamos, ou numa casa espírita, ou numa faculdade, numa universidade, ou numa escola, ou conversando com um amigo. É importante esse entendimento, essa compreensão, como assim, como isso funciona, por que é assim, de que forma é assim? E no livro dos Espíritos, nessa pergunta 76, como podemos definir os Espíritos? Os Espíritos respondem, podemos dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação, eles povoam o universo além do mundo material. material. Então, observamos que o Espírito é um ser inteligente e povoa o mundo além do mundo material. Se eles povoam o mundo além do mundo material, nós observamos que são extracorpóreos. Se são extracorpóreos, é sinal que existe um mundo espiritual, um mundo, um local espiritual, onde esses Espíritos continuam a existir. Continua para existir depois de uma vida encarnada em um corpo. Como nós somos Espíritos encarnados, nós começamos a ter essa noção de continuidade da nossa existência, além do corpo material. E isso já desperta em nós uma continuidade, ou se não é continuidade, existe algo além. E isso é importante entender. E se o Espírito é um ser inteligente da criação e nós, humanos, somos inteligentes, nós somos Espíritos. porque nós estamos encarnados, nós temos a inteligência. E ao desencarnar, ao esse corpo físico deixar de funcionar, deixar de ter o princípio vital animando ele, o que acontece? Nós nos desprendemos desse corpo. E ao desprender desse corpo, nós passamos a não existir fisicamente nesse mundo material, mas continuamos a existir no mundo espiritual e também continuamos a ter as nossas relações com os encarnados, com os nossos afetos, com os nossos amigos, com os nossos desejos, com os nossos apegos, seja ele com o outro Espírito, mas com as coisas também. Então, vemos essa continuidade. Como isso é interessante, mas às vezes, enquanto estamos encarnados, nós não fazemos essas questionações e esses desdobramentos, como se estivéssemos já no mundo espiritual, olhando para nós agora, como estamos agindo, como estamos pensando sobre a vida, sobre as coisas, sobre a natureza, sobre eu, sobre minha consciência, sobre minha dor, minha aflição. Então, esses questionamentos são importantíssimos. As almas dos homens não são mais do que os Espíritos. Então, observem, quando nós estamos encarnados, nós deixamos de falar a palavra Espírito e falamos alma. E quando estamos encarnados, temos a alma e o corpo material. e para a alma poder agir nesse plano espiritual, poder intelectualizar a matéria, precisa de um meio. E o perispírito faz esse trabalho, essa interação para que nós, Espírito encarnado, a alma, possamos interagir, possamos falar, possamos sentir, possamos ter o tato, o paladar, as coisas, o olfato, tudo isso, via esse processo. Então, observamos como na criação, temos o quê? Deus, que é o Criador de tudo, temos a alma, o Espírito, temos o Espírito, a inteligência, e temos o quê? A matéria. E nessa conjugação, tem esse princípio, esse fluido cosmo universal, que ajuda nessa interação nossa com a matéria. Esse fluido cosmo universal, que está em tudo, e que faz com que as coisas não estejam distantes, e existe um vácuo, um buraco entre eu e vocês, entre eu e você, entre eu e as coisas, não, está preenchido, existe, assim como na reunião anterior, que foi feita aqui, falamos sobre o passe, sobre o fluido, o cosmo universal, sobre a energia fluídica, como ela se processa, é através do nosso pensamento, do nosso pensamento focado, com intenção, coisa, ele direciona esse fluido cosmo, para trabalhar e chegar à pessoa ao qual estamos lançando essas energias, esse desejo, para que possa o quê? Se refazer, se reequilibrar, seja no campo psíquico, seja no campo físico, seja no equilíbrio espiritual. Então, vemos que tudo está preenchido, todo espaço, tudo está preenchido, assim como tudo tem a ver com todos, e todos tem a ver com tudo. então não existe lacuna no universo, não existe lacuna entre eu e meu próximo, mas as lacunas, elas têm que ser trabalhadas, não a nível material, mas a nível do sentimento, que às vezes o sentimento que temos para com o outro, cria-se um vazio, uma lacuna, e isso é ao qual devemos procurar entender e compreender. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, realmente, Deus criou todos nós simples e ignorantes, nós sabemos que a nossa galáxia que havia lá e tem 15, o universo, e o universo tem 15 bilhões de anos da sua criação, e desde lá Deus está criando, está criando, está criando, sempre criando, nunca deixa de criar, mas todos criam simples e ignorantes, por quê? Para que possa, através do livre-arbítrio, da nossa capacidade, e nós sabemos que nós temos capacidade, porque se nós chegamos aqui onde estamos hoje, no sentido da vida, nessa caminhada, quando nascemos, não tinham bens, tinham carinho da nossa mãe, do nosso pai, tinham lá, e através do conhecimento, do carinho, da educação, hoje sabemos ler, escrever, entender e compreender um pouco da vida, do sentimento e das coisas, nós podemos muito, muito, muito além disso, nós fomos criados simples e ignorantes, e através do nosso mérito, da nossa ação, nós vamos trabalhar e dinamizar isso, e nós, com o entendimento que a doutrina espírita nos traz, nós sabemos que isso não é em uma só vida, em uma só existência, é muita coisa, ninguém estuda, um ano, e pronto, passou, sai da alfabetização e já está já fazendo a faculdade, em um ano, nós sabemos que precisamos de várias etapas, assim também a vida é o universo, assim também é a criação de Deus para com nós, a perspectiva que nós temos de ser seres perfectíveis, que é uma responsabilidade grande nossa, mas que Deus faculta a cada um de nós a oportunidade e os meios para chegar, porque não adianta darmos oportunidade, mas sim dar meios, e isso é um fator importantíssimo, porque nós vamos tendo essa compreensão das oportunidades, porque nós somos seres inteligentes da criação, nós somos diferentes das coisas, as coisas são criadas, são fabricadas, nascem prontas, se compramos uma máquina de lavar, ela está pronta, e nós começamos a usar, à medida que nós vamos utilizar a máquina para lavar as roupas, ela vai se desgastando, seu mecanismo, as correias, tudo mais, assim como um carro também vai se desgastando, qualquer bem, material que tenhamos, seja um tablet, um celular, o que for, ele vai se desgastando com o tempo, com o nosso uso, e mesmo com o nosso uso, cada um usa de uma forma diferente, e essa forma diferente é que vai dar o que? A qualidade de existência, ou de funcionalidade daquele instrumento, daquele equipamento, mas nós, espíritos, seres humanos, nós somos diferentes, nós não nascemos pronto, nós nascemos com potencialidades para cada vez mais, através da nossa jornada, da nossa caminhada, da nossa evolução, cada vez mais nós irmos nos fazendo, nos transformando, amelhando conhecimento, informações, compreensão das coisas, então vemos que nós estamos inversos das coisas, das coisas materiais, as coisas materiais, elas já estão prontas, e nós vamos utilizando, e ela vai se desgastando, nós não, nascemos simples e gronantes, e vamos nos constituindo, vamos nos refazendo, entendendo, compreendendo as coisas, a vida, e isso é muito importante, porque nós todos, nós queremos paz, tranquilidade, prosperidade, mas como adquirir isso, se não através do conhecimento, da inteligência, do trabalho, do crescimento moral, é por essas vias, por essa forma, que nós vamos adquirindo isso, e é cada vez mais, à medida que vamos ficando, mais amadurecidos, com a idade, com o tempo, nós não vamos ficando desgastados, pelo contrário, nós vamos ficando sábios, mais experientes, mais senhores de si, e compreendendo as coisas, com mais clareza, com mais realidade, gastando menos energia física, energia física, mais emoções, a gente estava dando, mas com equilíbrio, pela experiência, pela vida, pelas coisas, pelo tato, não é assim que nós somos, o corpo fica velho, o corpo se desgasta, mas, a alma que está habitando, este corpo, o espírito, ele vai se renovando, ele vai se ampliando, ele vai crescendo, vai se transformando, vai ficando cada vez mais lúcido, mais senhor de si mesmo, e o passado, o passado, nessa caminhada nossa, como espírito, o passado, para nós serve como referência, não como um objetivo, é referência, o passado, para nós, é referência, assim como temos um automóvel, um veículo para transporte, nós não ficamos dirigindo, olhando pelo retrovisor, se não, vamos bater, vamos chocar, vamos perder o rumo, nós olhamos através, do retrovisor, do parabrisa, o retrovisor, não serve para quê? Para tomarmos as decisões, vou entrar à direita, eu tenho que olhar o retrovisor, porque nós sabemos porque temos que olhar, para ver se não vai passar algo ao nosso lado, ou se do lado esquerdo, ou do lado direito, para saber o ponto certo, de contornar, de virar, assim é as experiências, assim é tudo o conhecimento, o passado que temos, para servirmos de experiência, de conhecimento, não, não vou agir dessa forma, vou agir diferente, porque lá atrás eu agi assim, e deu errado, não deu muito certo, não foi como eu queria, vou agir dessa forma, olha a referência, vou agir dessa forma, ou então, ah não, vou seguir, vou virar à direita, eu já virei à esquerda, e lá demora mais, fica o engarrafamento, vou virar aqui, mas eu tenho que olhar, para ver se é permitido, virar, à esquerda, aqui nesse local, se em um outro momento, em outra vez, eu virei à esquerda, e fui multado, sofri uma penalização, porque não era o local certo, se assim agimos no trânsito, também é a nossa vida, olhar o passado, como referência, mas não ficarmos trazendo, as coisas do passado, para frente, porque a gente não vai conseguir, caminhar, não, ficar parado, ancorado, como um navio ancorado, não vamos caminhar, porque a gente tem que ver, como experiência, e referência, para a gente caminhar, acertar, conseguir compreender melhor, e fortificar, isso, é o trabalho, é a dinâmica do espírito, é o espírito, em desenvolvimento, e isso, nós temos que entender, quando estamos encarnados, nós estamos trabalhando, assim como, quando estamos no plano espiritual, que também, o espírito, também no plano espiritual, tem atividade, também se desenvolve, se aprimora, se amplia, mas nós estamos agora, nesse estado, encarnado, precisamos ter o contato, com a matéria, trabalhar a matéria, mas, sempre prestando atenção, trabalhar, os nossos sentimentos, os nossos sentidos, a nossa inteligência, intelectualizar a matéria, mas, para a nossa utilidade, para o nosso benefício, não nos escravizarmos, em decorrência, das paixões materiais, das coisas, porque as coisas, como vimos, elas vão se desgastando, e nós não queremos ser, igual as coisas, se desgastando com o tempo, nós queremos, ao contrário, cada vez mais, estar vitalizados, revitalizados, mais jovem, mais ávido, de energia, e de entendimento, o conceito, de espírito, é fundamental, ao espiritismo, e sua adequada, compreensão, e utilização, é primordial, para termos, uma tomada, de atitude, decisão, diante da existência, diante da vida, no caso, como temos conhecimento, diante das nossas vidas, encarnatórias, esse entendimento, do espírito, essa potência, que nós somos, e que muitas vezes, nós viramos as costas, para essa potência, ou ficamos limitados, achamos que estamos, dentro de uma garrafa, dentro de um planeta, chamado terra, e que somos daqui, somos da terra, e daqui não iremos sair, e quando acabar, essa organização física, estaremos acabados, isso foi nos desinformados, isso foi muito tempo vendido, falado, mas nós não entendemos, que é mais assim, porque nós entendemos, que se existe um Deus, criador de todas as coisas, que faz a natureza, com toda a harmonia, e perfeição, logo em nós, ele iria errar na mão, perder o senso da coisa, e dar nós só uma oportunidade, só um, não, como nós somos seres, inteligentes da criação, nós temos que perceber isso, entender, nós temos que crescer, desenvolver, utilizar o nosso livre-habito, e nossa inteligência, e nossa capacidade, e nosso sentimento também, cada vez mais organizado, para entender, e sentir isso, e respirar, e crescer, então, esse conceito, do espírito, nós somos espíritos, nós somos, um espírito, estamos encarnados, quando esse corpo desorganiza, nós não acabamos, nós continuamos, mas aí, depois do que passa, se nós continuamos, o que levamos? Isso é uma outra história, é um outro entendimento, é uma outra conversa, que iremos ter, mas seguindo aqui, as pessoas se relacionam, a ideia de espírito, a morte, antigamente, quando a gente é criança, andei pelo caminho, de noite, vi um espírito, a morte, é fantasma, é assombração, é alguma coisa, com uma toalha, um lençol, essas coisas, que mexem com a imaginação, nossa, quando somos crianças, e que às vezes, a gente cresce, e fica com essas coisas ainda, não fala isso não, meu Deus do céu, não fala, não, nós, no entendimento da doutrina espírita, e nossa compreensão, nós não temos, essa coisa, não fala, por que não falar do espírito? É um sério, é um ser que existia antes, deixou de existir nesse mundo material, mas que já existia antes de encarnar no corpo, e continua existindo, somos nós, depois de desencarnar, é um ser, é um espírito querido, amigo, ou não, mas continua, ele tem a sua individualidade, continua tendo para ali, e é melhor conhecimento, experiência, passou por situações, para o crescimento, a coisa de morte, de espírito, não é só coisa de dor, sofrimento, lágrimas, ah, quando fala de espírito, é dor, sofrimento, lágrimas, como estiver, se, nós não estamos aqui, é, buscando, ah, o espírito, estou com dor, estou chorando, eu estou com a coisa, não, nós queremos conhecimento, tem isso, tem, mas tem muito mais do que isso, tem muito mais do que compreensão, tem muito mais do que, as aflições que nós temos agora, que são temporais, porque tudo passa, agora, o tempo que vai passar, depende de nós, a forma como iremos passar, vai depender de nós, como estamos ligados, sintonizados, olhando, observando as coisas, desperto, nas coisas da vida, nas coisas do mundo, e isso faz nosso crescimento, então, começamos a entender, que quando falamos de espírito, não estamos falando de morte, não, porque continua a existir, e isso nós temos que entender, e compreender bem, porque nós podemos desencarnar, a qualquer momento, e, e aí, eu morri? Não, eu não morri, eu continuo, me sentindo as coisas, continuo tendo o sentimento, continuo ligado, as pessoas com as quais me relacionava, eu não morri, mas o corpo, ele deixou, perdeu, o princípio vital, não existe mais, mas o espírito, continua existindo, o sentimento, o afeto, continua existindo, e isso, não é o motivo, então acabou o corpo, não é o motivo de desespero, de se desequilibrar, diante disso, não, calma, a vida continua, apesar de termos desencarnado, muitos, nós que deixamos aqui, deixamos entre aspas, que não deixamos ninguém, porque o afeto, a ligação que temos para com, os nossos entes queridos, as pessoas com as quais convivemos, elas não estão simplesmente em um plano só, é o lado de cá, ou o lado de lá, não, existe interação entre esses lados, e o sentimento, nossos pensamentos, as nossas vibrações, chegam a eles, e vice-versa, chegam a eles, e também nos chegam também, então, perde essa coisa, morreu, acabou, a morte, coisa ruim, coisa triste, é churro, não, temos que mudar isso, e a gente muda isso, é vivendo, é existindo, interagindo com as coisas, numa boa, aprendendo, se equilibrando, vendo o passado como referência, e acertando, e resolvendo as coisas adiante, para a doutrina espírita, o entendimento do que é espírito, a morte, desde que significar a extinção do ser, realmente, o espírito encarnado, ou desencarnado, tem como objetivo ampliar, todos nós, temos o objetivo, seja no estado encarnado, ou no mundo espiritual, ampliar, os nossos conhecimentos, é inovar, é criar, é crescer, é desenvolver, utilizar o nosso livre-arbítrio, e as nossas capacidades, para entender mais as coisas, e atuar mais, no mundo, seja no mundo corpóreo, ou extracorpóreo, de maneira mais dinâmica, mais ávida, sem a escuridão, da ignorância, da incompreensão, da raiva, do rancor, que prejudica todos nós, por mais que saibamos, realizar, alguma tarefa, que temos que utilizar o intelecto, estamos utilizando, uma tarefa, que precisa utilizar a inteligência, e o conhecimento prático, daquilo, mas se estamos, com uma agonia, com uma aflição, todo aquele conhecimento, se não tivermos equilibrado, ele vai desassociar, ele perde, o rumo, coisa que sabíamos fazer, até um minuto atrás, já não conseguimos mais, ficamos meio, estabanados, atrapalhados, por quê? A emoção, o sentimento, ele entra, ele conjuga com isso, e é algo que nós temos que trabalhar, porque, não adianta irmos avançando, na inteligência, mas se o equilíbrio, da moralidade, fica atrás, e nós observamos, que à medida que vamos entendendo, desenvolver a nossa inteligência, a nossa moral, todo o conhecimento, na vida, ele se fortifica, ele nos traz equilíbrio, nos traz confiança, e certeza, na presença de Deus, mas também, de que tudo, vai dar certo, que as coisas, vão se acertar, que vai melhorar, que existe, além daquela montanha, que vai nos fazer, trazer paz, equilíbrio, e vamos vermos, pelo caminho que passamos, pelo sofrimento, que tivemos nesse caminho, mas pela perseverança, e atenção, e compreensão das coisas, tirando o melhor, não trabalhando, com a mágoa, e a raiva, que prejudica a nós mesmo, tanto no aspecto espiritual, quanto no aspecto físico, nós sabemos bem disso, isso é prova, é uma prova, nós sabemos disso, quando temos uma prova, para fazer, no colégio, ficamos nervosos, com aquela pressão toda, estudamos para caramba, chega na hora, fica nervoso, o nervosinho vai, atrapalha aquele negócio, se não atrapalha, traz um desarranjo, a vida nem para chegar lá, e fazer, olha só, não acontece isso, em outras áreas, da nossa vida, isso acontece também, não é uma coisa, isolada, acontece com todos nós, cada um, num aspecto diferente, cada um, num aspecto diferente, e isso, nós temos que entender, o espírito, se caracteriza, pela soma, das experiências, dos conhecimentos, em sentido amplo, o acumulado, ao longo da existência, realmente, à medida que vamos, desenvolvendo, e aprimorando, nós vamos acumulando, vários conhecimentos, e várias informações, mas, os nossos sentimentos, eles vão sendo trabalhados, os nossos sonhos, os nossos anseios, as nossas ideias, e ideais, eles vão se ampliando, ou ficam parados, mas, à medida que vamos caminhando, ele vai crescendo, desenvolvendo, e lá na frente, eu pensei, cara, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado nisso, dessa forma, a vida, as coisas, ou como isso iria resolver, mas eu continuei, eu procurei entender, e caminhar, utilizando um pouco da inteligência, uma pitadinha de perdão, de tolerância, de paciência, e também de disciplina, nas coisas também, eu consegui chegar e caminhar, e assim, o tempero das coisas, o escondimento das coisas, não é assim, nós temperamos as coisas, para chegar ao nosso paladar, de maneira, aplausível, gostosa, também, na vida, as coisas, as relações nossas, porque todos nós, como falamos, nós, somos criados simples e ignorantes, mas, somos fadados, a perfectibilidade, ou seja, todos nós, seremos perfeitos, um dia, ora, nós teremos vários erros, vários desenganos, nós teremos muitos, muitos e muitos, acertos, muitas e muitas referências, não só da nossa vida, pregressa, mas do próximo, das relações do próximo, também como referência, para acertarmos na frente, e esse acumulado, todos esses valores, irão nos enriquecer, engrandecer, irão nos somar, não tirarmos, o espírito determina, uma trajetória, no exercício, do seu livre-arbítrio, que lhe permite, romper suas limitações, e ampliar suas habilidades, e capacidades, nós usamos, o nosso livre-arbítrio, assim como estamos, hoje, nesta noite, neste domingo, aqui, em uma casa espírita, procurando, não estar, na posição de assistente, assistindo a algo, mas pensando, refletindo, jogando ideias, porque assim como, eu estou aqui, agora, neste momento, falando, vocês estão pensando, no que eu estou falando, ou pensando em outras coisas, mas fazendo as conexões, e essas conexões, não estão, solta, como, não, elas estão sendo lançadas, elas estão indo e vindo, nas nossas ideias, e criando, imagens, informações, ideias, como fazer, como não fazer, porque assim, e isso tudo, vai nos enriquecendo, isso amplia, as nossas informações, e isso, é o nosso livre-arbítrio, ninguém vem aqui, carregado, algemado, vem aqui, trazido, a não ser as crianças, que vieram acompanhando os pais, pela idade, tem que vir junto com os pais, mas tem, uma forma, de elas estar lá, brincando, se divertindo, aprendendo, brincando, uma forma agradável, numa forma ali, de aprisionar, tem que ser, assim, pronto, não, uma forma boa, legal, então, nós vimos que o nosso livre-arbítrio, nós já conseguimos utilizar, em busca de alguma coisa, de inquirir, de pesquisar, de perguntar, para saber, para quê? Lá na frente, nós ficamos sem o chão, com o da dor, o sofrimento, o desapego, a relação com o próximo, com as coisas, fizer um boom, e agora, o que eu faço? Pelo nosso entendimento, pela nossa caminhada, nós teremos alguns pontos, opa, eu vou fazer assim, eu vou agir assim, não, eu entendi assim, compreendi, vou fazer dessa forma, vou experimentar dessa forma, e experimenta, tenta, trabalha, persevera, e vê, mais à frente a recompensa, vê mais à frente, opa, não é dessa forma, eu me enganei, tenho que trabalhar dessa forma, e aí, nessas experiências, nós vamos crescendo, nós vamos nos informando, e com isso, nós vamos ampliando, o nosso estado, com isso, nós vamos ampliando, a localidade, e nós vamos perceber, que nós não somos espíritos, da terra, planeta terra, nós somos espíritos, do universo, o universo criado por Deus, que não tem limite, se o universo, que é criado por Deus, não tem limite, nós que somos seres inteligentes, da criação, nós somos, nossa potencialidade, é ilimitada, nós sempre existiremos, fomos criados, mas, nós temos a eternidade, para trabalhar, para cultivar, para ampliar, nossos conhecimentos, mas a forma, a maneira, o jeito, vai ser como, nós estaremos, estamos, utilizando, o nosso livre-arbítrio, como estamos trabalhando, para melhor, termos bons sentimentos, uma boa percepção, das coisas, para que as coisas, deem certo, para que as coisas, que não dão certo, cada vez mais, se diminuam, percentualmente, na nossa caminhada, e as coisas positivas, cresçam, mas, para isso, nós temos que crescer, que é proporcional, todos esses fatores, são proporcionais, como nós estamos lidando com isso, como nós estamos crescendo, e nós devemos perguntar, nós devemos inquirir, as coisas na vida, reclamar nossos direitos, nos defender, procurar ver, qual a melhor forma, de agir, e de pensar, de ajudar, com que esse planeta, na sua parte ecológica, na sua parte física, possa ter, cada um de nós, um colaborador, um colaborador, para que possa manter-se, a fauna, a flora, e tudo mais, saudável, equilibrada, e através dos nossos atos, dos nossos gestos, seja no jogão papel no chão, ou seja, na forma de olhar, uma espécie, uma planta nativa, que está em extinção, e não arrancá-la, ela, e levar, aqui, que bonito, não, é cultivar, é protegê-la, e, dinamizar, o cultivo dela, para que possa existir, porque ela faz parte, de um processo ecológico, e nós sabemos, que isso é uma realidade, quando existe, vários, sapos, muitas pessoas, tem medo de sapo, sapo, é dizimado, vários sapos, a praga, os insetos aumentam, porque os sapos, se alimentam dos insetos, acaba com o sapo, um desequilíbrio na natureza, e um desequilíbrio, na natureza, vai causar o que? um desequilíbrio, na plantação, porque as pragas, vão comer as folhas, e aí, vem o desequilíbrio, ora, se Deus pensou, todo esse equilíbrio, nós devemos, colaborar, para que esse equilíbrio, se mantenha, para que nossa existência, nesse plano físico, possa se manter, equilibrada, e garantir, esse planeta, cada vez, saudável, ou mantê-lo saudável, na medida, em que ele se encontra, atualmente, pelo nosso uso, mais, aprausível, para nós vivermos, e agimos, para a doutrina, o espírito, é o ser, inteligente, do universo, que pelo exercício, de sua inteligência, ou seja, a sua inovação, descoberta, invenção, criação, constrói, a consciência, de sua individualidade, a consciência, em relação, aos outros, espíritos, e a consciência, em relação, ao papel, na estruturação, inteligente, do universo, realmente, na medida, na medida, que nós vamos crescendo, nós vamos, amando ao próximo, e amando a Deus, com maior, interesa, com maior amplitude, e profundidade, do nosso sentimento, com maior compreensão, que o próximo, é o nosso irmão, é o nosso companheiro, de caminhada, é o próximo, que muitas vezes, nos indica, as nossas falhas, os nossos erros, é o próximo, que às vezes, aperta onde que dói, mas é dessa forma, também, a forma de nós, olharmos também para ele, ver, se dói aqui, eu preciso melhorar, eu preciso reparar, aonde que dói em mim, para que não doa mais, é através do sentimento, e nós vamos observando, que nós fazemos parte, dessa estrutura, do universo, nós estamos estancados, deslocados, em uma cidade, em um planeta, em um local, em um núcleo familiar, pura e simplesmente, com aquele núcleo só ali, não, a nossa família, no mundo material, ela pode ser grande, mas no mundo espiritual, ela é maior ainda, e não está estanque de nós, está sendo conectada a nós, à medida em que estamos, estejamos equilibrados, à medida em que estejamos ligados, a essas influências, às boas influências, é como Jesus, ao passar no caminho, ele viu aquele animal, aquele cachorro, ali em decomposição, e viu, e viu os dentes, falou que belos dentes, tem esse animal, mas aqueles que o seguiam, falou um que cheiro horrível, que cheiro desagradável, é essa percepção, que lá atrás, há dois mil anos, Jesus viu, e fazia a diferença, em de olharmos, para as coisas que dão certo, as coisas que estão funcionando, e faz com que essas coisas, que estão funcionando, passem a funcionar, aonde que não funciona, ou que essas continuem se mantendo, é o nosso ideal, o que dá certo, qual o fator positivo, dessa pessoa, desse ser, qual o fator positivo, desse objeto, ah, me serve para isso, vemos custo e benefício, nós vemos muito custo e benefício, nas coisas, nos valores monetários, nas coisas, qual o custo e benefício, de eu manter isso e aquilo, nós temos que ver, custo e benefício, em nossa existência, o que é custo, o que é benefício, o que realmente, nós iremos levar, porque nós fazemos, parte dessa estrutura, nós não estamos, desconectados, como estava dizendo, então, nossa família, aqui, carnal, ela é pequena e reduzida, mas nós temos, uma família espiritual, muito ampla, muito maior, e como estamos ligados, sintonizados com ela, cada vez no equilíbrio, mais ela se aproxima de nós, mais sentimos mais, satisfeitos, mais fortes, para passar pelas situações, mais assim, corajosos, com perseverança, e carinho e entendimento, porque nós não estamos sozinhos, haja visto, que cada um de nós, tem um espírito protetor, que tem um conhecimento, uma vivência, uma experiência, maior que a nossa, claro, para cuidar de nós, cada um de nós, tem que ter um, com mais experiência, olha só, como Deus é bacana, a cada um de nós, tem um espírito protetor, ao qual podemos ligar, pedir ajuda, apoio, reforço, e mais ainda, Deus nos deu a oportunidade, a determinada hora, nós, o corpo dormir, o corpo, ficar ali, e o espírito se emancipar, desse corpo, dá um refreço, sai um pouco, desse corpo, pesado, denso, e sai um pouco, e tem o contato, com esse mundo espiritual, um mundo espiritual, que pela nossa, pelas nossas paixões, pelo nosso apego, pelo nosso, o dia a dia, o lidar com o dia a dia, nas nossas emancipações, nós esquecemos muito, das coisas que falamos, conversamos, as vivências, as relações, o sentimento, ao despertarmos, muitas coisas, ficam assim como fumaça, não entendemos, esquecemos, às vezes, acordamos lembrando, agora a pouco, começa a conversar, desperta, faz um movimento assim, com o braço, pronto, e, pois que sim, o tio lembrado do sonho, tipo, não é assim, mas à medida que vamos desenvolvendo, essas coisas vão ficando mais reais, porque nós temos também, mesmo estando encarnado, essa relação com o mundo espiritual, uma relação, cada vez mais, através do nosso conhecimento, e sentimento, mais sadia, mais venturosa, e que venha somar, para a nossa vida, para a nossa existência, e é nesse momento, que nós estamos aqui encerrando, essa primeira parte da reunião, é compreender, que nós somos espíritos, somos seres inteligentes da criação, não estamos vivendo, essa existência, não é a nossa primeira, nem será a nossa última, mas que através da nossa compreensão, da nossa busca, de entender, de compreender as coisas, de perguntar com as crianças, por que assim, ser chato nas perguntas, para poder que, ser chato nas perguntas, para entender a vida, para sermos melhores, para compreender, isso é positivo, isso é importante, porque nós estamos em contato, com a realidade da vida, mas temos que ter contato, com a realidade espiritual, da qual nós fazemos parte, somos parte, e temos cada vez mais, que garantir, a nossa individualidade, com compreensão, com equilíbrio, com a certeza e a coragem, de que somos filhos de Deus, e temos, um caminho longo, a frente a seguir, mas a medida, que vamos desenvolvendo, a nossa capacidade, a nossa inteligência, e trabalhando, a nossa moralidade, as nossas paixões, nós estaremos mais equilibrados, e mais ligados, as energias espirituais, ao qual, com elas, nós ganhamos muito, e desenvolvemos muito, a nossa capacidade, de entender a vida, o mundo, e as pessoas, e de nos relacionar, com as pessoas, com as pessoas, que nós amamos, que a vez nós amamos as pessoas, mas não sabemos relacionar, por dificuldade nossa, ou do outro, e isso, é o nosso trabalho, de fazer, amar o próximo, como a nós mesmos, e a Deus, sobre todas as coisas, uma boa noite a todos, e uma boa semana.